Minhas senhoras e meus senhores, cumpro-me em nome e por recomendação do Conselho Nacional Eleitoral expressar algumas palavras de carinho e agradecimento ao povo angolano, que com uma atitude de civismo exemplar, de participação ativa no processo eleitoral, quer no momento do registro que oportunamente fizemos referência, quer no ato de votação, neste ou correndo às Assembleias de Voto, a exercer o seu direito de voto. Pela sua atitude de ajuda e simpatia, pelas pessoas que tornaram possível realizar com sucesso as primeiras eleições livres, justas e democráticas. A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, trabalharam para e com o Conselho Nacional Eleitoral, a todos quantos que trabalharam e trabalham no Conselho Nacional Eleitoral e na Direção-Geral de Eleições, a todos quantos que trabalharam e trabalham nos Conselhos e Direções Provinciais de Eleições, e muito especialmente a todos que trabalharam nas Assembleias de Voto. Pois foi a dedicação, o espírito de sacrifício e a determinação de todos que tornou possível realizar, neste curto espaço de tempo e em todo o território nacional, as eleições, permitindo mais de 90% dos eleitores registrados exerceram o seu direito de voto. Eleições Presidenciais Eleições Presidenciais Eleições Presidenciais PRD 0.89 AD Coligação 0.86 PSD 0.84 Pajoca 0.35 FTA 0.30 PDPANA 0.27 PSDA 0.26 Com 0.26 está também CNDA PNDA 0.26 igualmente PAI 0.23 PDA 0.20 PDA 0.20 PDA 0.20 PDA 0.20 está igualmente o PDLA E com 0.17 o PRA Eleições legislativas, resultados apurados, nomeadamente o total de votos e o número de deputados UNITA 260.655, 3 deputados MPLA 181.730, 2 deputados BINGUELA 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 MPLA 54.586, 4 deputados UNITA 13.747, 1 deputado A UNITA conseguiu no BIE 204.930 votos e tem 5 deputados Cabinda MPLA 7.448, 4 deputados UNITA 1544, 1 deputado CUNEN MPLA 90.233, 5 deputados UAMBO UNITA 289.283, 4 deputados MPLA 61.146, 1 deputado UILA MPLA 245.952, 4 deputados UNITA 100.219, 1 deputado PROVÍNCIA DO CUANDO CUBANGO UNITA 87.808 votos, 4 deputados E o MPLA 26.693, 1 deputado Na província do Quanzanorte, o MPLA conseguiu 102.213 votos E coloca 5 deputados E coloca 5 deputados CONZA SUL MPLA 220.086, 4 deputados UNITA 61.099, 1 deputado E o MPLA 531.294, 4 deputados E o MPLA 531.294, 4 deputados UNITA 140.959, 1 deputado LUNDA NORTE MPLA 77.694, 4 deputados PRS 18.673, 1 deputado LUNDA SUL MPLA 37.309 votos, 3 deputados PRS 22.811, 2 deputados MALANGE MPLA 185.935, 5 deputados MUCHICO MPLA 66.344, 4 deputados UNITA 27.290, 1 deputado NAMIBE MPLA 42.458, 4 deputados UNITA 15.374, 1 deputado LUIS MPLA 136.167, 3 deputados UNITA 79.277, 2 deputados PROVINCIA DOS AIRE EMBELA 20.240, 2 deputados FNLA 20.053, 2 deputados UNITA 16.353, 1 deputado Nas eleições presidenciais JOSÉ EDUARDO XANTOS 49.57% JOSÉ EDUARDO XANTOS 49.57% JONAS MALHEIRO SAVINDE 40.07% ALBERTO NETO 2.16% ALDEM ROBERTO 2.11% Honorato Lando, 1.92%. Luís dos Passos, 1.47%. Dengue Pedro João, 0.97%. Simão Cacete, 0.67%. Daniel Júlio Chipenda, 0.52%. Anália de Vitória Pereira, 0.29%. Rui de Vitória Pereira, 0.23%. Assembleia Nacional, Círculo Nacional Único, partidos, total de votos, deputados, bem como apresentagem. Em Pela, 2.124.126, deputados 70, 53.85%. UNITA, 1.347.636, 44 deputados, 33.85. A Pela, 94.742, número de deputados 3, 2.31. PLD, 94.269, 3 deputados, 2.31%. PRS, 89.875, 3 deputados, 2.31. PRD, 35.293, 1 deputado, 0.77%. A decoligação, total de votos, 34.166 deputados, 1. A porcentagem é de 0.77. Com a mesma porcentagem, o mesmo número de deputados, só que com 33.088 votos, está o PSD. O Pajoca tem 13.924 votos, tem 1 deputado, a porcentagem é de 0.77. Com a mesma porcentagem, vem ainda o Fórum Democrático do Ano, com 1 deputado, mas o número de votos é de 12.038. O PDP-ANA tem 10.608, 1 deputado, a porcentagem é de 0.77. O PNDA tem 10.881, 1 deputado no Parlamento, e a porcentagem é de 0.77. O total de deputados é de 130. Tenho a honra de, de minha qualidade de representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, certificar que, com todas as insuficiências levadas em consideração, as elexões realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992, poden ser consideradas como tendo sido, de uma forma geral, livres e justas. As Nações Unidas, exortam todos os angolados, angolanos, e todos os líderes políticos angolanos, tem como a comunidade internacional, no sentido de respeitar e apoiar os resultados desta fase do processo eleitoral. Não houve evidência de fraude sistemática ou generalizada, ou de que as irregularidades fossem de uma magnitude que poderia ter um efeito significativo sobre os resultados oficialmente anunciados no dia 17 de outubro. Nem sequer tendo em vista a sua natureza ocasional, se poderia determinar que tais irregularidades tivessem penalizado ou beneficiado um só partido ou conjunto de partidos.